Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, da recepção térreo. Recepção térreo. É um... eu não vou nem dizer o que é. Vai lá. Vamos acelerar aqui o passo que agora... Recepção térreo. Aqui, a recepção térreo é aqui. Vai, Fabrício. Peraí. Olha, veio voando na mural marginal. E aí... foi... Aqui, a recepção térreo é a recepção do prédio, não é? É, passou pela nossa horta. E aí... passou lá perto dos nossos paus Brasil, nossas árvores de Brasil. Olha lá, peraí. Ah, é a recepção onde eu tô. Isso. Do prédio. Do edifício jornalista Roberto Marinho. Olha, é isso aqui. É, isso aí. É aqui que eu tô. Deixa eu ver. Entra aí. O que que é? Ela, por favor. O que é isso? Era um papo. Então, moça, mas aqui, eu tô sem documento, entendeu? Eu vim de longe, voando, aí passei por um Boeing 747 e que deu uma rabeira de vento que voou pena pra um lado e meus documentos pro outro. Eu preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga. Eu tô sem documento, eu tô sem documento, eu perdi no voo. Ai, meu Deus. Ô, moço. Gente, pera um pouquinho. Ana, você tá com essa imagem aí? Você tá vendo isso? Eu tô, rapaz. Quem é esse rapaz aí? Por favor, moça. O que que tá acontecendo aqui? O que é essa figura aí? Ele apareceu aqui, ele quer uma liberação, mas ele não tem documento. Como assim? Quer liberação pra quê? Eu quero ver a minha avó. Sua avó? A minha avó, Ana Maria Braga. Sua avó, Ana Maria Braga. É minha avó, sim. Rapaz, isso não mexe com coisa séria, rapaz. O que que é isso? Tem alguma liberação? Confere, moço, confere. Mas cadê a... É fácil você aparecer aqui e dizer que quer falar com a minha avó. Você tem alguma coisa, algum documento? Quem é você? Ah, eu sou o filho do Loro José. E a minha mãe me disse que Ana Maria Braga é minha avó. Eu preciso falar com ela, moça. Me libera, por favor. Mas não tem nenhuma solicitação aqui. Eu ainda preciso do documento. Mas desde quando o neto precisa de solicitação pra conversar com a avó. Mas olha, é você que tá dizendo que você é neto da Ana. Quando a gente fala que a gente tem parentesco com alguém, não é, moça? A gente tem que ir apresentar algum documento e outro. Comprovar. Você tá numa empresa grande, não é assim. Chega aqui e tem que ter algum documento pra entrar aqui, rapaz. Não é assim não, pô. Eu não entendo, mas olha pra mim. Olha, você não se lembra do meu pai? Que cara de um e beleza do outro. Tem uma semelhança, sim. Isso eu não posso negar. É verdade. Tem uma semelhança. Agora, daí a você dizer que é neto só por ser parecido. Eu pareço com muita gente aí. Tem um modelo aí que dizem que a minha cara não sou nada dele. Moço, dá uma força. Eu preciso falar com a minha avó. Eu vim de longe, sabia? Eu voei até o Rio de Janeiro. Falaram que a minha avó trabalhava na Globo. Eu fui até lá. Cheguei lá, dei cubico no muro. Aí me falaram que ela trabalhava aqui nos estudos da Globo em São Paulo. Então, rapaz, eu tô cansada. Eu voei muito. Ó, Fabrício. Eu preciso falar com a minha avó. Fabrício. Deixa eu ouvir aqui a pessoa que você disse a sua avó. Diga, Ana. Ó, vamos fazer uma coisa, né? Realmente, essa situação, primeiro, mexe muito comigo, né? Porque você sabe que é uma lembrança importante na minha vida, né? Então, faz assim, ó. Como eu não sei direito do que se trata ainda, fala com ele aí, né? Tenta saber mais alguma coisa, tal, até o final do programa. Ele disse que a gente não pode receber a pessoa, assim, de repente, chega e entra. É uma empresa grande, precisa ter, precisa tomar vacina, precisa fazer uma opção de coisa. Então, você explica pra ele que, obviamente, a gente vai conversar com ele. Mas agora eu tenho que seguir com o programa, né? Eu tenho um programa pra fazer. Agora são 9 horas e 53 minutos, né? É, que ele é um papagaio. É, ele é um papagaio, né? Mas até aí, né? Até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Então, explica pra ele que quem sabe amanhã a gente se encontra, né? Vamos organizar tudo, pedir permissão aqui, tá? Mas, é, explica direitinho pra ele, tá? E aí a gente volta a se falar. É, vamos ver. Aí você fala comigo, tá bom, Fabrício? Deixa eu tentar entender um pouco mais essa história aqui. Qualquer novidade eu te chamo aí, tá? Tá bom. Eu vou apurar direitinho essa história. E eu quero agradecer, porque as redes sociais estão cheias de comentários sobre essa aparição surpresa. A Rosângela escreveu, gente, o neto da Ana Maria Braga apareceu na Globo pra conhecer a avó. Que emoção. A Patrícia colocou uma foto da calopsita dela na frente da TV e escreveu. Eu e minha humana emocionados com a Ana Maria Braga. Saudades imensas, nem diga, menina, do nosso Louro José. Será que o filhote vai nos alegrar todas as manhãs? Quem sabe, né? E a Joy disse, Louro José sempre passou uma vibe de ter um filho escondido. É verdade. Ele sempre falava isso. E o Ed postou, amei, amei passarem o legado do Louro José pro filho. Não somente manteve viva a memória do Tom, mas trouxe leveza e alegria na Maria. Obrigada. Eu que agradeço.